Olá meus queridos, eu sou o Winter e voltei mais uma vez com um vídeo sobre a história de Dead by Daylight. No último vídeo demos uma olhada na história do primeiro capítulo de DLC, O Último Suspiro. Então se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui nos cards. E é aqui que eu tenho que explicar uma coisa muito importante. O segundo capítulo é aquele em que a Laurie e o Michael Myers entraram, o capítulo do Halloween. Mas como a desenvolvedora não tinha os direitos sobre a história dos dois, eles praticamente não tem história dentro do jogo. Eu ainda vou cobrir a história deles, mas de um jeito diferente. E eu também preciso reassistir o primeiro filme do Halloween pra conseguir cobrir isso direito. Então eu peço que vocês esperem mais um pouquinho. Então por enquanto vamos pular esse capítulo e ir direto para o capítulo 3. O capítulo 3, O Flesh and Mud, introduz o sobrevivente Ace e a assassina Hag. Então sem muito mais enrolação, vamos começar. Para começar temos o sobrevivente Ace Visconti. Ace é um homem charmoso de descendência italiana que cresceu na Argentina. Ele era bem pobre quando criança, mas com seu charme e sua língua fiada ele conseguia manipular qualquer um. Ele também é um apostador nato e a sorte sempre esteve ao seu lado. Através de jogos, golpes e seduções, ele conseguiu chegar a uma vida de luxo. Porém ele não estava satisfeito ainda e sua ambição foi a sua ruim. Ele acabou juntando muitos débitos com as pessoas erradas, mas quando eles foram atrás de Ace, ele tinha simplesmente desaparecido. Ninguém sabe onde ele foi e nem quem o avisou sobre a chegada dos cabradores, mas uma coisa todos sabiam. Não importa onde Ace estivesse, ele iria sobreviver contra todas as probabilidades. Um fato interessante é que talvez o Ace seja casado, já que em seu modelo original ele possui uma aliança. Além disso, ele foi o sétimo sobrevivente a ser adicionado no jogo. E como todos devem saber, 7 é considerado o número da sorte. E falando em sorte, ela parece estar sempre sorrindo para Ace. E isso é refletido em seus perks. Eles são Open Handed, Up The End e Ace In The Hole. Sua experiência com apostas aumentou o foco de Ace e ele aprendeu a prestar mais atenção em tudo a sua volta. Open Handed mostra isso dentro do jogo. Up The End mostra que ele está disposto a apostar tudo em seus jogos. Quanto mais está em jogo, mais confiante ele se sente. Enquanto Ace In The Hole é a própria sorte em si, aumentando as chances de conseguir algo bom em baús. A menção que Benedict Baker faz sobre o Ace em seu diário, relata que o Ace está sempre com um sorriso. E isso é verdade dentro do jogo também. Não importa a situação em que ele esteja, o Ace vai estar sempre sorrindo. E agora para a assassina do capítulo, a Reg. Seu nome verdadeiro é Lisa Sherwood. E ela era uma garotinha que vivia em uma vila afastada do Reg da civilização. Tudo era muito pacífico nessa vila. Com os chefes resolvendo qualquer desavença que fosse criada entre os moradores. Foram os chefes também que ensinaram a Lisa os símbolos que trariam boa sorte e segurança. Porém, uma noite quando ela estava voltando para casa pela floresta, uma tempestade muito forte começou. Toda a lama, água e vento fizeram com que fosse impossível voltar para casa. No meio de toda a confusão, ela acabou tropeçando e batendo a sua cabeça em uma pedra. Pouco antes de apagar, ela viu algumas figuras na escuridão se aproximando. Quando acordou, ela estava correntada a uma parede. Existiam outros com ela, todos com feridas completamente abertas e rodeadas por moscas. Não demorou muito para os sequestradores voltarem. Eles eram canibais. Eles usavam facas enferrujadas para remover pedaços da carne de seus prisioneiros até o osso. Lisa viu muitos morrerem ali ao lado dela, mas algo dizia para ela continuar lutando. Após semanas de tortura e sendo completamente mutilada e infectada, seus braços ficaram folgados nas correntes e com seu último pingo de força, ela conseguiu tirá-los. Porém, ela não iria a lugar nenhum daquela forma. Então, com o que restava de seu dedo, ela desenhou os símbolos que os chefes da vila a ensinaram. Foi nesse momento que a entidade deu a ela uma escolha. Morrer ou se vingar. E a Lisa, por sua vez, escolheu a vingança. Mas algumas semanas se passaram e os chefes de sua vila acharam o local em que Lisa estava sendo feita de refém. Mas lá existiam corpos completamente devastados e esviscerados. Porém, Lisa não estava no meio dos corpos. Sua vila nunca mais foi a mesma. Depois de sua escolha, a entidade deu a Lisa o poder de manipular a lama à sua vontade. E com isso, Lisa usa para criar armadilhas. O nome de seu poder é Catalizador Escurecido. E ele permite que ela crie armadilhas que, quando ativadas, criam projeções dela mesma feitas de lama. Seu poder também permite que Lisa se teletransporte para suas armadilhas. A maioria de seus arons estão relacionados às coisas do pântano. Algumas exceções são o coração da avó, a mão cicatrizada e a orelha desfigurada, que são parte dos membros da Vila dos Canibais. Enquanto as algemas enferrujadas, o trapo de cor hortelã e o sapato encharcado são todos ligados à Lisa Sherwood. Todos os perks da Hag estão ligados a maldições, o que vai com o tema de bruxa que ela tem. Eles são Hex Ruin, Hex the Third Seal e Hex Devourer Hope. Hex Ruin amaldiçoa os geradores, tornando-os mais difíceis de serem concluídos e penalizando aqueles que tentam consertá-los. Hex the Third Seal amaldiçoa os próprios sobreviventes, fazendo com que eles se tornem incapazes de enxergar auras. Enquanto Devourer Hope amaldiçoa a própria esperança dos sobreviventes, fazendo com que toda vez que eles sintam um pouco de esperança, a Hag se torne ainda mais forte. A descrição de Benedict sobre ela levanta uma questão interessante. Não se sabe se o visual que a Hag tem dentro do jogo é por causa da própria entidade, ou se todos os anos de tortura fizeram isso com ela. E é agora que eu peço pra vocês que vocês se inscrevam e deixam um like no vídeo caso vocês estejam gostando, porque isso me ajuda muito e te ajuda a acompanhar o conteúdo também. De volta pro vídeo. E pra finalizar, a última coisa que veio com esse capítulo, o mapa Backwater Swamp. Depois do fim da história da Hag e dos membros da vila alertarem a polícia, a polícia decidiu drenar a água por volta do vilarejo abandonado para investigar o acontecido. Depois de um pouco da água ter sido drenada, já era possível enxergar restos de pessoas apodrecidas dentro da água. Quando toda ela foi embora, eles foram investigar uma grande estrutura no meio do pântara. Quando chegaram perto, conseguiram ler o nome The Pale Rose. Este era o nome do barco no meio do lago. Quando entraram no barco, vários dos policiais começaram a passar mal graças ao cheiro horrendo que infestava o local. No andar de cima, conseguia-se perceber vários símbolos e marcas pelas paredes. Todos levavam até as escadas para o andar inferior. Lá embaixo, as autoridades encontraram aproximadamente 37 corpos. Apenas um deles foi identificado. Era o corpo de Lander Millard. Existiam suspeitas de que ele era um canibal, mas nada foi provado. Porém, o resto da família que morava no pântano não foi encontrada no local. Eles foram encontrados no meio da floresta, devorados por um animal feroz. E caso você não tenha entendido, esse animal feroz é a Reg. É bem possível que a Reg seja algo parecido com um indigo. Caso você tenha jogado Until Dawn, você deve saber do que eu estou falando. Mas pra quem não sabe, é basicamente uma criatura mitológica indígena que nasce de pessoas que comem carne humana. E pelo seu comportamento dentro do jogo e o seu memento mori, eu acredito sim que a Reg seja um indigo. E bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, eu peço que vocês deixem um like e se inscrevam no canal. Porque isso me ajuda muito como eu já falei e também te ajuda a acompanhar o conteúdo que eu estou criando. Enfim, obrigado por ter assistido e até a próxima.